As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesma Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza, de incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou voando pela vida Sem querer chegar Nada vai mudar Meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Lágrima que começa a rolar no meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora são as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão a 180 Estou fugindo de você Estou fugindo de você Eu vou Sem saber da onde Nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Mas eu sinto que o mundo se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver aqui O ponteiro agora marca 190 Por um momento tive a sensação de ver você a meu lado O banco está vazio, estou só a 200 por hora Vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde, nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes, às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Eu vou, eu vou Sem saber pra onde, nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Eu vou, eu vou, voando pela vida Sem querer chegar Nada vai mudar meu mundo Só me fazer voltar Às vezes, às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Eu vou, eu vou Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Legenda por Sônia Ruberti